Olá, estudantes, tudo bem? Espero que sim, que todos vocês, suas famílias, estejam bem aí. Mais uma aula de ciências e a aula de hoje é continuação sobre velocidade, tá? Então é a parte 2, né? Uma imagem aqui de uma pessoa, né? Bem conhecida aí quando se fala em velocidade, tenho certeza que muitos de vocês conhecem, daqui a pouquinho a gente já vai usar ele como exemplo, tá? Então vamos lá, começar, lembrem sempre, né? De manter aí a chamada em dia através da resolução das questões referentes à aula, de estar de olho no mural, né? Seus professores, professoras estão interagindo com vocês e a gente está sempre buscando ajudar vocês, mas tem que ter um esforço daí também, né? Então na aula passada a gente viu qual é a diferença entre velocidade instantânea e média, tá? E nós vimos como calcular a velocidade média, nós fizemos exercícios inclusive, né? Sobre isso, tá? Vamos começar então praticando, né? Para a gente relembrar aí como é que faz esse cálculo, tá? Então o primeiro exercício da aula de hoje é o seguinte, um ônibus saiu do quilômetro 90 de uma rodovia às 7, tá? E chegou ao seu destino no quilômetro 240, 10. Então com esses dados você precisa determinar, calcular, dizer para nós, né? Dizer e colocar aí no seu material qual é a posição inicial e final desse ônibus, que é bem tranquilo, né? A letra B, calcular qual foi o deslocamento desse ônibus, não esquece de especificar a unidade de medida, tá? Calcular qual foi o intervalo de tempo, quanto de tempo ele gastou para fazer esse deslocamento e por último, por fim, calcular a sua velocidade média, tá? Então vou dar um tempo aí para que você possa responder, pega lá seu formulário, seu material e nós já retornamos com a correção. Música 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 E então, conseguiu calcular tudo? Foi tranquilo? Teve dificuldades? Vamos ver se você conseguiu chegar ao resultado correto? Correção, correção então. Então, primeira coisa, né? De novo eu estou falando isso. Analise, interprete os dados. Isso vai garantir que você acerte o exercício, tá? Muitos de vocês em sala, né? Tem esse problema de querer fazer rapidinho ali e não ler com atenção os dados, tá? E acabam se confundindo. Então se você interpretar, já é meio caminho andado. Então olha só, ele saiu do quilômetro 90. Portanto, a posição inicial, né? O SI ou S0 dele é quilômetro 90. Só isso. Ele chegou ao seu destino, quilômetro 240. 240. 240 é a sua posição final. Então, o S ou SF, né? Quilômetro 240. Respondido a letra A. Depois, qual o deslocamento dele? Para você calcular o deslocamento, né? A fórmula que a gente usa é essa. Delta S igual a S menos S0. Lembrando aqui que S é a posição final e S0 é a posição inicial desse móvel, desse corpo, né? E aí, substituímos os dados que a gente já conseguiu, né? Respondendo a letra A. 240, que é a posição final, menos 90, que foi a posição inicial desse ônibus, fazemos a subtração e o valor que a gente encontra é 150 quilômetros. Então, este foi o deslocamento desse veículo, tá? Calculando o tempo, o que a gente precisa conhecer? O tempo final, né? O horário que ele chegou lá e o tempo inicial, que horas que ele começou a se movimentar. Então, olha só. Ele saiu às sete, então o seu tempo inicial, ele chegou às dez da manhã. Então, esse é o seu tempo final. O que a gente faz para calcular o intervalo de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então, dez menos sete igual três. Então, o tempo dele foi de três horas. E por fim, para calcular a velocidade média, a gente já tem que ter respondido a B e a C, né? Então, a gente pega lá o deslocamento, que nós já calculamos e já descobrimos que é 150 e dividimos pelo tempo, que são três horas. 150 dividindo aí por três, o valor que a gente encontra é 50. 50 o quê? 50 quilômetros por hora, porque estamos falando da velocidade média, tá? Não esquece também das unidades de medida, certo? Seguindo aqui, então, mais um exercício para você praticar aí o que a gente já aprendeu. Então, está aqui o cara do início lá da aula, no primeiro slide, o jamaicano bem famoso, usa em Bolt, tá? Ele é o atual recordista mundial dos 100 metros, tá? Ele correu os 100 metros em 9,58 segundos. Qual a velocidade média do Bolt, desse cara que é tão rápido? Então, vamos calcular aí? Anota aí no seu material e já voltamos para corrigir. Música 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 E então, descobriu a velocidade média do Bolt? Então, vamos ver se você fez certo. Então, analisa lá, né, os dados, substitui na fórmula. Então, ele correu 100 metros, portanto, se a prova era de 100 metros, 100 metros é o seu deslocamento, o seu ΔS. Se ele percorreu em 9,58 segundos, esse é o intervalo de tempo que ele gastou nessa prova. Então, a gente substitui e passa a dividir o deslocamento pelo tempo. 100 dividido por 9,58, o resultado que a gente encontra é de 10,43 metros por segundo. Então, o Bolt simplesmente nessa prova correu 10,43 metros de distância a cada segundo, tá? Então, prova, né, que tornou ele recordista mundial aí nos 100 metros, beleza? Então, a velocidade dele, a gente já sabe, nessa prova foi de 10,43 metros por segundo. Mas quanto será que é isso em quilômetros por hora? Então, na aula passada, já comecei a ter, instigar aí, né, fazer pensar em como transformar. Se você pesquisou, né, você já descobriu, mas se não, vamos aprender agora como é que faz essa conversão, essa transformação de unidades de medida de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Então, vamos lá aprender? É bem simples, na realidade, tá? O que que você precisa fazer? Guarda aí, anota isso aqui no seu formulário, tá? Que você vai precisar. Então, a regra é, se você tem uma velocidade em metros por segundo, como é o caso aí da velocidade do Bolt que a gente tem, e você quer transformar ela para quilômetros por hora, você vai passar multiplicando aquele valor por 3,6. Sempre a regra é essa, tá? Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Tá, mas e se eu tenho a velocidade média de um avião em quilômetros por hora? Mas eu quero saber quanto isso significa em metros por segundo? Aí você vai fazer o inverso. De quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? E se você é aquele curioso, curiosa, que quer saber da onda esse 3,6, é porque um quilômetro é igual a mil metros, e uma hora é igual a 3.600 segundos, tá? Então, por isso que surgiu esse 3,6 aqui para vocês, tá? Então, lembrando, de metros por segundo para quilômetros por hora, vocês vão multiplicar por 3,6. E se você tiver o resultado em quilômetros por hora e quiser conhecer ele em metros por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui? 72 quilômetros por hora. Isso equivale quanto em metro por segundo? Pego lá o 72 e divido por 3,6. O resultado que você vai encontrar aí ao fazer esse cálculo é 20. 20 metros por segundo, né? Porque você transformou de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? 180 quilômetros por hora. Quanto que isso significa? Quanto que isso equivale em metros por segundo? Faço a mesma coisa. Eu vou dividir por 3,6. Dividindo 180 por 3,6, o resultado encontrado é 50. Então, 50 metros por segundo é igual, é a mesma coisa que 180 quilômetros por hora, tá? E o contrário, né? Transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Olha só alguns exemplos. 10 metros por segundo. Quanto que isso significa em quilômetros por hora? Você vai, ao invés de dividir, multiplicar. Então, 10 vezes 3,6, essa é fácil, né? Até de cabeça dá para fazer 36. 36 quilômetros por hora. Então, se a gente falar, ah, uma pessoa está correndo a 10 metros por segundo, significa que a velocidade que ela está desenvolvendo em quilômetros por hora é 36 quilômetros por hora, tá? Mas vamos voltar lá no exemplo do Bolt, então, para a gente conhecer a velocidade dele, né? Em quilômetros por hora. Então, olha só. A gente já sabe que a prova dos 100 metros, ele fez com uma velocidade média de 10,43 metros por segundo, né? Para a gente transformar, a gente multiplica por 3,6. Então, 10,43 multiplicando aí por 3,6, o resultado é 37,54 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade dele em quilômetros por hora, beleza? E 25 metros por segundo em quilômetro por hora, quanto que dá isso? A gente faz o mesmo esquema, multiplica por 3,6 e o resultado aí é 90 quilômetros por hora. Então, se eu falasse assim, por exemplo, né, para você, um ônibus está a 90 quilômetros por hora numa rodovia, enquanto um motociclista está a 25 metros por segundo, qual dos dois está com uma maior velocidade? Aí, né, muita gente se confunde. Ah, mas é o ônibus, ele está a 90 quilômetros por hora. Mas, na realidade, os dois estão na mesma velocidade. A diferença é que a gente está usando unidades de medida diferentes. Compreenderam? Então, seguindo aqui, agora é a sua vez. Hora de você praticar, fazer aí a conversão. Então, neste caso, não estou permitindo usar a calculadora sempre, muito menos nas aulas de matemática. Mas, neste caso, com vírgula, pode sim utilizar, né, para facilitar aí, tá? Neste caso, apenas. Então, olha só, para fazer as conversões, na letra A, de 30 metros por segundo, então você vai passar para quilômetros por hora, já até deixei a unidade aqui para você. Na letra B, 8 metros por segundo, vai transformar para quilômetros por hora. Na letra C, 100 quilômetros por hora, transforme para metros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por hora, também é para você transformar para metros por segundo. Então, vamos lá? E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. E, na letra D, 60 quilômetros por segundo, vai transformar para quilômetros por segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro que você sempre vai ter esse formulário para recorrer nas mãos, não precisa ficar memorizando fórmula, tenha o formulário. Mas vamos lembrar aqui então que a regra é, se eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e vou passar ela para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu tenho a velocidade em metros por segundo e vou transformar ela para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Sabendo disso, já está tranquilo para acertar o exercício. Então, na primeira, 30 metros por segundo é igual a 108 quilômetros por hora. Se você fez certo o cálculo, é este o resultado encontrado. 18 metros por segundo multiplicou por 3,6, 64,8 quilômetros por hora. 100 quilômetros por hora dividiu para encontrar esse resultado em metros por segundo, 27,77 metros por segundo. E 80 quilômetros por hora, para descobrir isso em metros por segundo, dividiu por 3,6 e aí dá um resultado de 22,22, uma dízima periódica em metros por segundo. Então, 80 quilômetros por hora e 22 metros por segundo é exatamente a mesma velocidade, só que falando em unidades diferentes. Continuando, temos um quiz aqui para você pensar rapidinho aí. Mariana estava passeando com sua bicicleta no parque a uma velocidade de 10 metros por segundo. Mas em quilômetro por hora, quanto que é esse valor que a Mariana está desenvolvendo aí com a sua bicicleta? Na opção A, 12 quilômetros por hora. Na opção B, 10 quilômetros por hora. A opção C, 24 quilômetros por hora. Ou a opção D, 36 quilômetros por hora. Então, faz rapidinho o cálculo, responde aí e vamos voltar para a correção. Música 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 Muito bem, então vamos corrigir? A resposta correta é 36 quilômetros por hora. Tá muito fácil essa, né? Por quê? Porque se ela estava a 10 metros por segundo, lembrando aqui que para transformar para quilômetros por hora a gente multiplica. Então, multiplicando 10 por 3,6, o resultado é 36. 36 quilômetros por hora é a velocidade dela de bike, né? Só que em quilômetros por hora. E aí vamos fechando mais uma aula. Então, olha só. A gente viu que para calcular a velocidade média, nós precisamos conhecer deslocamento e intervalo de tempo, tá? Nós vimos que para converter aí de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, tá? Então, isso aqui também tem que constar no seu formulário. Então, olha só. Essa tela aqui é bem importante que você olhe para ela e veja que se o seu formulário está completo, tá? Lembrando sempre de especificar, né? Para que serve aquela fórmula, tá? E mantenha suas anotações em dia. Se você não entendeu algum exercício, né? Interage com o seu professor, com a sua professora. Tente refazer. Tente fazer sozinho, tá? Os que a gente fez ao longo dessa aula. Tudo isso vai ajudar no seu aprendizado, tá? Agradeço de novo a sua atenção aqui nessa aula comigo e te espero na nossa próxima aula.